Olá, queridos e queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula para o segundo ano do ensino fundamental. Eu sou a professoria Ciara e essa é nossa décima segunda aula. Vamos lá? Essa daqui são todas as sugestões de atividades dessa semana, de segunda a sexta-feira, de língua portuguesa, matemática, ciências, artes e inglês. E também nós temos adaptação para os alunos com deficiência. Mas antes, pegue o seu caderno para fazer as atividades. Hoje vamos apresentar uma atividade de língua portuguesa, matemática e ciências. Vamos à língua portuguesa? Em língua portuguesa, vamos entrar no gênero textual bilhete. Vocês conhecem esse gênero textual? Acredito que sim. Bilhete é algo que nós utilizamos a vida toda. Ou seja, para quando a mamãe vai sair, deixa um bilhete para vocês. Para quando o papai também vai dar uma saída, deixa um bilhete para a mamãe. Veja esse exemplo aqui de bilhete. Esse bilhete aqui é um bilhete que a filhinha deixou para a mamãe. Veja bem, ele tem o nome a quem ela queria se referir, que é a mamãe, o conteúdo da mensagem e a assinatura dela. Geralmente, o bilhete também tem a data. Esse daqui não tem, mas você pode colocar sempre a data no bilhete. Esse daqui que está na tela, que vocês também têm aí em casa, no exemplo, ele tem a data que foi encaminhado, o conteúdo da mensagem, a despedida e o nome de quem mandou a mensagem. Agora, vamos à atividade 1. Na atividade 1, Maricota precisa de um par para dançar na quadrilha da festa junina lá da escola. Ela mandou um bilhete para Joãozinho. Vamos ler o bilhete. Joãozinho, venha dançar comigo na quadrilha da escola. A festa será no sábado e haverá muitos comes e bebes. Ficarei muito feliz se você aceitar dançar comigo. Te espero, Maricota. Agora que você já leu aí na sua casa com a ajuda de um adulto, vamos ver o que você precisa fazer. Você vai pegar o seu caderno de língua portuguesa e vai responder como se fosse o Joãozinho. Porém, Joãozinho não poderá ir porque está doente. Ajude a escrever um bilhete explicando isso. Então, não esqueça, você vai ter que colocar a data, o nome de quem vai receber, a mensagem, a despedida e o nome de quem enviou, que no caso é você mesmo, tá bom? Agora, vamos à matemática. Em matemática, vamos fazer a atividade número 1. Na atividade 1, nós vamos retomar o assunto de centena, dezena e unidade. Então, vamos ver esses três números. Você vai colocar eles no caderno de matemática e, ao lado, essa linha aqui, de centena, dezena e unidade. Aqui no número 745, você vai colocar qual o número que representa a centena, qual representa a dezena e qual representa a unidade. Depois, a mesma coisa no 658 e depois no 32, qual representa a dezena e qual representa a unidade. Faça isso no caderno de matemática. Lembre-se que nós já trabalhamos esse assunto na aula passada. Na atividade ainda, número 1, exercício 2, nesse quadro numérico, vocês estão vendo várias figuras. O quadro numérico vai do número 1 até o número 100. Entre eles tem uma bola, uma estrela do mar, um camelo, um avião. Então, exatamente esses desenhos representam quais números dentro desse quadro numérico? Você vai escrever aqui. Desenhe essa imagem, essa tabela, no seu caderno de matemática. Desenhe essa imagem no seu caderno de matemática e coloque o que cada número representa. Exemplo, aqui é uma bola. Ele está entre o número 5 e o número 7. Então, qual número que ele representa aqui na tabela? Você vai colocar aqui o número na bola. Bó-la. Aqui o número, tá bom? E assim por diante. Depois que você completar a tabela, você vai colocar os números que você encontrou em ordem crescente. Então, você vai escrever a tabela, desenhar esse daqui, colocar os números e depois, abaixo, colocar em ordem crescente. Esses números que você encontrou. Não são todos os números da tabela, somente os números que você encontrou, as figurinhas. Agora, no exercício 3 da atividade 1, você vai verificar que tem vários cadeados. Esses fechados e alguns abertos. Agora, você vai colocar qual número ele representa. Por exemplo, esse amarelinho é o número 250. Onde ele está escrito aqui? Você vai colocar exatamente a letra que ele está representando aqui embaixo. Tá bom? É uma atividade muito fácil e você tem que fazer com a ajuda de um adulto em sua casa. Agora, vamos às atividades de ciências. Em ciências, na atividade número 1, nós vamos trabalhar a escovação dos dentes. Você escova os dentes todos os dias? Espero que sim. Lembre-se, escovar o dente é muito importante para manter a higiene não só da saúde bucal, mas do corpo. Veja bem. Pela boca, nós comemos, bebemos água e na boca ficam armazenadas bactérias e germes. Então, por isso, a escovação tem que ser diária, sempre após as refeições, antes de dormir. Então, eu trouxe aqui para vocês a Belinha. Ela gosta muito de escovar os dentes. Ela escova todos os dias. Então, veja bem. Quando vocês forem escovar os dentes, igual na imagem, na frente, dos lados, em cima. Não esqueça também de escovar a língua. E além da escovação, vocês devem usar o quê? Fio dental. O fio dental é muito importante, principalmente antes de dormir. Tá bom? Quem também gosta, enxaguante bucal. Depois que escovou os dentes, um pouquinho na boca e gargareja e gospe na pia, tá bom? Não pode engolir esse produto aqui. Não esqueça, você sempre tem que escovar os dentes com creme dental. O creme dental que tiver na sua casa. Se você não tem o enxaguante bucal e o fio dental, não tem problema. Mas o importante é você não esquecer de escovar os dentes sempre após as refeições e antes de dormir. Mesmo que estiver em casa o dia inteiro, tá? Escovar os dentes não é só para sair. Tem que escovar mesmo estando em casa. Depois que você prestou bem atenção em como a Belinha escova os dentes, você pega o seu caderno de ciências e faça essa atividade. Você vai pesquisar quantos dentes tem na boca. Não na sua boquinha. Na boca do ser humano. Quantos dentes nós temos, tá bom? Depois, desenhe no seu caderno a boca e os respectivos dentinhos. Agora, vamos a um projeto muito legal sobre os cuidados básicos para manter a saúde. Olha só. Além de escovar os dentes, o que vocês têm que fazer diariamente? Não pode ter preguiça, hein, galerinha? Sempre lavar bem as mãos, escovar os dentes, passar fio dental, cortar as unhas. Lembre-se que esse tipo de cortador de unha, quem deve usar em vocês, é o responsável, a mamãe ou o papai, tá bom? Para vocês não se machucarem. Ou a tesourinha, né? Tomar banho. E sempre vestir roupas limpas após tomar banho. Agora, vamos a esse projeto, saúde. Vamos a esse projeto, educação e saúde da população. Se você tem internet em casa, assista esse vídeo com a sua família. Esse vídeo, ele fala sobre a saúde da população. Ou seja, quando você está com as mãos sujas, você tem todas as suas bactérias e germes aqui na mão, né? E no corpo. Então, por isso que é importante aprender a lavar as mãos. Não é só nesse momento de pandemia que temos que cuidar da higiene. E sim, sempre. Por isso, eu trouxe aqui um sabonete líquido e um sabonete em barra para lembrar vocês. Que quando vocês forem lavar as mãos, você tem que colocar o líquido, se for sabonete líquido, na palma da mão. Esfregar bem os dedos, entre os dedos, o dedão, a unha. Lembrar de manter também a unha sempre curta, tá bom? E depois, enxaguar bem as mãos. Aqui, ele mostra exatamente, aí na lição de casa, como se deve lavar as mãos. Os 10 passos. Então, você molha as mãos, você esfrega, você enxagua bem e seca numa toalha limpa ou um papel toalha. Lembre-se, higiene nunca é demais. Ninguém gosta de ser o cascão, não é verdade? Então, tem que estar sempre limpinho, tá bom? Tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, lavar o cabelo, se enxugar bem. E é isso, pessoal. Essas foram as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, lave sempre as mãos, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e compartilhe o link que está aqui no seu vídeo. Um grande beijo e até mais! Tchau, tchau!